Fone Gamer de baixo custo da marca Punim para PC, é bom mesmo ou é muita conversa? Fala Grande Líder, eu sou Keyler Lobo e você está no canal da Lobo Import, então deixa aquele like maroto Grande Líder porque hoje eu vou te mostrar, vou te confidenciar, vou te contar tudo sobre esse cara aqui o design dele é um design leve e para frente, é muito para frente, muito futurista o design dele ele é top demais, top demais primeiro ponto Grande Líder é esse microfone o microfone dele tem um sistema de cancelamento de ruídos Grande Líder ele é de alta qualidade segundo ponto é o conforto, se eu for comprar um fone gamer, o que é que eu olho o Grande Líder? o conforto, se ele é confortável sim ou não e a almofada dele é muito boa, muito confortável mesmo terceiro ponto, aqui na parte de cima é emborrachado e acolchoado o Grande Líder muito macio aqui, muito gostoso de apertar para não doer a parte de cima da cabeça quarto ponto, esse LED, já já eu vou colocar ele ali no PC para você ver como fica com os LEDs acesos cinco Grande Líder, olha só o formato desse controle aqui Grande Líder, olha só, parece um Transformers aqui você desliga o som, para cima você liga e aqui você vai controlar a altura dele, muito top quinto ponto Grande Líder, esse fio dele, olha o fio como é, diferenciado de cor vermelho da cor do fone e é feito de pano para não quebrar muito rápido sexto ponto, a haste, você consegue ajustar a haste de acordo com o tamanho do seu coco com o tamanho da sua cabeça, Grande Líder e aqui são as entradas ah, Keyler, ali diz que ele pega em Xbox One, Nintendo Switch e tal Grande Líder, você consegue até utilizar ele no seu celular se você tiver um adaptador um adaptador de cabo Y eu vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro como você pode utilizar esse tipo de fone gamer no teu celular então vai servir para Xbox, vai servir para PS4, para o que você quiser, o que você quiser utilizar agora eu vou conectar ele no computador para a gente ver ele aceso uau, olha só Grande Líder como fica esse cara, olha como fica bonito eu vou desligar aqui o meu ring light olha como fica top, Grande Líder LED aqui do lado eu me encantei com essas LEDs aqui, ó nessa parte frontal e na parte traseira do fone ela envolve todo o fone cara, que fone bonito que fone top, sensacional esse produto esse fone é um fone muito bom para o valor dele, ele é um fone de baixo custo você pode comprar esse cara aqui sem medo porque ele entrega muito bem a qualidade sonora dele tanto para você escutar quanto para você falar se você gostou desse produto eu vou deixar o link dele na descrição do nosso site logoimport.com clica e dá uma olhada lá que esse produto está com preços especiais, Grande Líder dá uma olhada se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa aquele like maroto, Grande Líder não sai desse vídeo sem deixar o teu like se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você receber muito mais vídeos como esse daqui não se esquece também de deixar lá nos comentários qual produto você quer que a gente dê uma olhada qual produto você quer que a gente traga aqui que eu vou pessoalmente gravar um vídeo para você, Grande Líder até o próximo vídeo e fui!